Olá pessoal eu sou Spartan y Dark, muito bem vindos aqui ao canal, hoje temos aqui mais um grande jogo The Toy Box, como podem ver temos aqui estes meninos, menino e menina, casal, creepy, não sei exatamente mas pronto, só aqui dois espelhos, então isto começa logo a sair, ok, vamos aqui com calma então o objetivo do jogo é andar aqui pelos túneis, eu estive a ver uns vídeos no youtube e é para andar aqui pelos túneis e temos aqui umas gemas que temos que apanhar neste um, ih pá isto está rápido, já tenho que reduzir aqui o rato, para ficar mais devagarinho, ok, está melhor temos que apanhar aqui estas 20 gemas, vamos lá, vamos lá ver, aqui se conseguimos apanhar, ok vamos lá, vamos lá, oh vá, vaí, vai, vou cá, o filho da mãe, pá, ok, ok, cações pá, meu deus eu não posso ouvir isto assim tão alto Isto é um bocado dos neurónios. Vamos lá, vamos lá outra vez. Não correu nada bem. Vamos lá. Ok. Por este lado podemos ir, não? Não. Ok. Opa! Estás a chorar, querida. O que é que se passa? O que é que se passa? Ele não te quer. Fido da mãe, filho da mãe. Larga-me, larga-me, larga-me. Larga-me, filho da mãe. Oh, caralho, esta porcaria parece o Pac-Man. E aí tu andas. Oh, foi, foi. Faltam-nos três. Três gemas. Uma. Lá. Oh, não, 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 não. Não, não. Sai, tu és feio. Ui, uma gema. Ui, veio ele. Oh, caralho. Não, 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 não. Onde é que é que é você ir de isto? Onde é que é que é que é isso? Oh, oi, oi, oi. Oh, caralho! Estou a andar às voltas. De aí tu andas. Como é que eu saio daqui? Sai para aqui? Para aqui, para aqui Oh não Oh caralho Pera, posso ir para aqui? Oh estou no início Oh que estupidez Que estupidez Estás à direita, não é? Oh porta, porta, porta Boa, 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 boa Muito bem, muito bem Primeiro nível já está Oh caralho, o gajo assusta É mesmo feio Olha, posso dar um mergulho? Será que morro se for lá para dentro? Não consigo Ok, não consigo, não consigo Oh caralho É agora 50 gemas Opa Muito bem Ok, aqui Aqui há mais Vamos lá Oh, oh, o gajo está cheio Oh, 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 oh Oh, outra vez Larga-me Deixa-me em paz Oh, vai ter que a tua amiga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ui, ui, está perto Vai, 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 vai Oh queridos Ui, mais uma Mais uma Olha aqui tantas Ui, ui, ui Que paz Não gosto de ir! Não gosto de ir! Ei! 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 Onde tu andas? Onde tu andas? Vida mãe! Larga-me! Deixa-me em paz! Vai até com a tua mulher! Não! Falta três! Falta três! Falta três! Onde é que é a saída desta coisa? Ai seu filho de uma grande senhora! Ah cara! Essas mais obispa! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então o gajo não aparece agora? Uuuuuh! Oi! 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 Não! Vai! 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 Ele está atrás de mim! Ui! 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 Peguem-se tudo! 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 Onde anda? Não está ali? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Uh! E a saída? Ok! Faltam-nos 10 gemas! É que tu andas! Agora! É que tu andas! Que tu andas! Pois ai! Pois ai! Larga-me da mão, pá! Fogo! Ah! 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 Onde? Ui! Estás ali! Oh! Falta uma, rapaz! Oh, não! Ok! Geminha! Oi, Geminha! Caraças! Onde é que anda a porcaria da gema? Ui! Ai! Oiii! Não! 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 Nós que o perseguimos! Vai! 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 Vais! Ai meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Ai 75! Caraças! 75 gemas! Mas sempre o mesmo gás! Isto não devia ser duas! Ok, ok. 75 gemas. Olha aqui a saída. Boa, boa. Já sabemos onde é a saída. Sempre bom. Vamos a isto. Estou tão orgasmo. Estúpido. Você não me vê. Você já nem... Oor, eu toco. Pega estuda. Pega estuda. Foi, foi, foi... Ai 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 Faltam-nos duas! Faltam-nos duas! Nós já não estamos negando! Oh carassas! Caí! Também não sabes andar com peixe de lã! O que é isto? Isto é o início! Oi! 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 E ele vai me apanhar! Oh carassas! Opa! Onde é que anda? Só faltam duas! Ena pá! Só falta duas! Oh carassas! É que andaste feio Tá valendo uma, tá valendo uma E tá ali a outra, eu vi desgueira Fogo, pá Tava em mim, 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 quase Pá, filho da mãe, pá, isso foi como o caralho Vamos lá agora Puxa, vamos, vamos, apanhaste tudo de seguida Mas o que é isso? Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Bora, bora, bora Mas apanhaste as gemas todas Ui, filha mai Larga Lleg 2 andas, leg 2 andas Opa Ui, 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 ui é isso aí no a é Ai, ai ai ai! Ai que bebe, ai meu Deus! O que é isto? Carasso, pá! Agora vai ver, isso não dá para dar soques. Já dá para dar soques. Faz um soque nas venda. Não, 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 este é tipo Pac-Man, vamos Pac-Man, vamos, olha assim que pode. A manada aqui? Não. Foste? Foste embora! Oh caraças! O gajo viau-me! Vai, vai, vai. Corre 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 corre! 7! Falta 7, falta 7! Para que lado? Para que lado? Ele está de que lado? Falta 2! Falta 2! Não me apanhe por favor, só falta uma Estava lá ao fundo, estava lá ao fundo Já pegamos todas, oh graças Oh não, não, não Onde é que é a saída agora? Era aqui não? Oh já pegamos as gemas todas E agora? Oh e agora? Agora? Aqui? Oh não Ui, onde é que você anda? Ui, 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 eu estava lá, eu estava enquanto fico Ui, por aqui, por aqui, por aqui Ui, não, não, ui, ui Por aqui, por aqui, por aqui Ah, toma 100 gemas 100 gemas 100 gemas oh que um caneco 100 deixa-me descansar isto oh isto nem dá para pôr pausa oh caracelo no pé oh filho da mãe isto nem deixa uma pessoa descansar vamos embora ah não quer mais isto nunca mais nunca não quer mais isto ok vamos lá agora apareceu uma voz toda creepy vamos lá ver vamos lá vamos embora veja que este atento oh caracelo tem que ter atenção onde eu piso é isso oque tantos pa tantos para apanhar a 100 66 ainda ui da para ir para baixo caracelo mas este nível é gigante ai meu Deus Eu espero que tenham a gostar, porque eu não vou jogar mais, agora são dois, ah pá, que coisa do de coisa e tal, pá, eu não vou jogar mais isso, vou só pôr aqui, mágica giro, ok, espero que tenham a gostar, se estiverem a gostar, continuem a dar aí os likes, subscrevam o canal para não perder os próximos vídeos, é isso pessoal, até vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau. Tchau.